Tivemos ameaças gravíssimas também, tortura psicológica e emocional e muita pressão. Foram quase sete meses vivendo um inferno nas mãos do namorado. Um cara extremamente possessivo. Atenção, mulher. Se por um acaso o cara que está contigo agora tem algum desses sintomas que você vai ver aqui, cuidado, hein? Porque uma hora ou outra, sabe o que ele pode fazer contigo? Tem imagem aqui? Moça linda, gente, com um futuro imenso pela frente, mas olha só. Olha só. Isso porque ela conseguiu fugir do rapaz, hein? Ou então talvez não estivesse mais aqui para contar a história. Vamos ouvir a reportagem completa. Põe na tela. Jovem, bonita, inteligente e vítima de uma tentativa de feminicídio. Aos 18 anos ela fez questão de mostrar o rosto e contar o que viveu. Ele tentou me matar realmente, entendeu? E não foi a primeira vez. Eu me jogava contra o chão ou contra a cama, pisava com os dois joelhos no meu braço e me enforcava. Com corda, com a mão, com travesseiro. Eu não podia postar foto, eu não podia ter amizade, eu não podia botar o pé para fora de casa. Foram sete meses morando junto com o Rafael Alves, de 23 anos. As ameaças e agressões já começaram no início. No começo era muito bom, a gente saía direto, né? A gente estava sempre se divertindo e tudo mais. Mas não demorou muito para começar a virar um inferno. Ele ameaçava a minha família, ele falava que ia atrás da minha irmã, ele falava que ia dar tiro na frente da minha casa, que ia dar tiro na frente do serviço do meu padrasto. Na semana passada, Alanes decidiu dar um basta no relacionamento abusivo. Eu mandei algumas mensagens falando para ele que eu queria terminar o nosso relacionamento, que eu queria, a hora que ele chegasse em casa, eu queria pegar as minhas coisas e levar embora, embora e nunca mais ver ele. Foram essas as mensagens que eu mandei para ele. Ele não me respondeu e voltou para casa. Daí ele já partiu para a agressão, já grudou direto no meu pescoço e daí a mesma coisa de sempre. Ficava falando que ia me matar, me enforcava até eu desmaiar, até eu ficar inconsciente, sem ar, sabe? Veio para cima de mim com faca, com estilete, com caco de vidro. Ele veio para cima e não me concorda, ele falava que ia me amarrar e me jogar no porta-malas, ia me jogar na BR, falava que ia me jogar na Estrada da Graciosa. O rapaz teria agredido a namorada na frente de familiares dele. Com pessoas assistindo de plateia, ninguém fazia absolutamente nada. Para as pessoas era normal aquilo, sabe? Que não é a primeira vez que eles ficavam assistindo isso acontecer. Minha ex-sogra, né, ela falava, mandava eu parar de berrar, mandava eu ficar quieta. A manicure conseguiu fugir do agressor e foi socorrida pela mãe. A jovem teve um corte profundo na cabeça e teve de levar pontos. Eu estava completamente ensanguentada, minha calça, minha blusa, meu casaco, estava toda ensanguentada. Quase desmaiando, assim, bem dizer, né, porque eu estava bem desnorteada, assim, e ainda tive que sair correndo com a minha cabeça aberta até a casa da prima dele, que foi onde eu consegui ligar para minha mãe e ir para o hospital. Ela me ligou de vídeo, meia-noite, ensanguentada, na casa da menina. Eu levei um pulo, saí correndo de casa, roupão, de qualquer jeito que eu estava, para socorrer minha filha. Ela quase desmaiando, levei direto para o hospital, fizemos todos os procedimentos. Foi uma situação com intenção de matar ela, não foi agressão, foi com intenção de matar. A mãe de Alanis registrou queixa na Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais. Ele amordaçou ela com o uso de cadarço, ele esganou ela, pisou em cima do diafragma dela, arremessou ela pelo vidro. O que nos causou também indignação foi o fato de terem colocado essas agressões como lesão corporal e não como uma tentativa de feminicídio, que foi o que aconteceu no caso, né? A mãe lembra que nunca aprovou o relacionamento da filha. Eu não gostava dele, desde o começo eu vi que ele não era uma boa pessoa e eu alertei a minha filha desde o início, assim, desde a primeira semana que conheci ele. A justiça concedeu uma medida protetiva contra o Rafael Alves. Agora, mais segura, Alanis faz um balanço do que passou. Ele acabou com a minha vida, eu perdi várias oportunidades, eu tive que sair do meu trabalho. Me afetou bastante, mas ao mesmo tempo eu estou dando graças a Deus de ter saído disso, viva, porque eu podia estar morta. Nós estamos aqui no bairro Quisizana, em São José dos Pinhais. Naquela casa ali, ao lado do aviário, seria o local onde Alanis morava com o namorado e onde teriam acontecido as agressões. Então, a gente vai tentar falar com o Rafael ou então com alguém da família que, segundo o Alanis, teria acompanhado e assistido todo o espancamento. Vamos lá. Você lembra do Rafael? Por quê? Rafael, não, a gente queria conversar com ele. Ele não se encontra. Não está em casa? Não está em casa. Por quê? Mas ele continua morando aqui ou está viajando? Não, ele não assumiu, não está em casa. E como é que era o relacionamento deles? Ela fala que ela foi espancada e que os familiares acabaram acompanhando, enfim, toda a agressão e não fizeram nada. Não, eu não posso falar nada, né? Quem tem que falar isso é ele, né? A senhora confirma que era conturbado o relacionamento deles? Eram os dois, né? A advogada que está à frente do caso explica que Rafael José Alves de Oliveira já é investigado em outros quatro inquéritos por violência doméstica. Dois dos quais nós tivemos acesso e pudemos constatar o mesmo modus operandi de violência doméstica praticado contra Alanis com uma ex-namorada dele em que ele utilizou, inclusive, o cadarço para amordaçar a vítima ex-ganadura. Ela explica que a justiça já expediu um mandado de prisão preventiva contra o auxiliar mecânico. O juiz concedeu as medidas protetivas e mandou que ele fosse intimado por WhatsApp e também, posteriormente, ali, decretou a prisão preventiva dele justamente por se tratar de um crime tão brutal, tão violento com uma menina, né, tão jovem. Nós vamos agora, né, auxiliar aqui da assistência de acusação como, buscando principalmente aqui uma atuação para a tentativa de feminicídio, para fim de que isso fique bem colocado e que fique bem definido uma tentativa de feminicídio. E para recomeçar, a Alanis conta agora com o apoio e o carinho da mãe. Ela vai ter a vida inteira, todo o apoio da mãe, a gente está aqui juntas, né, e eu vou com certeza ajudar ela e ela vai sair disso rapidinho, eu tenho certeza. Eu sei que ele vai pagar, eu tenho muita fé em Deus. Pode não ser agora, pode não ser semana que vem, mas uma hora, sempre, as pessoas sempre pagam, né, por tudo. Pois é, e nós esperamos que seja agora, porque, se não, esse cara vai acabar tirando a vida de alguém. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo atrás das grades, mas quero dar uma oportunidade para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui agora, principalmente vocês jovens. Gravem e marquem esse rosto, tira o dela e me dá o do rapaz aqui. Marquem bem essa fisionomia, tá vendo? Tem mais fotos dele? Para você não se esquecer mais. Tem mais fotos? Esse rapazinho aqui é daquele tipo metido que acha que pode ficar batendo em mulher. Que a mulher é um objeto dele. Que ele tem de fazer, sabe, tudo do jeito dele e a mulher pronta, acabou, tem que ouvir. Sem vergonha, cretino. Poxa, as duas últimas namoradas relatam a mesma coisa. Então, mulheres, saibam disso. Esse cara é agressivo, metido a macho, mas, na verdade, é um baita de um babaca, tá? Agora, só um detalhe aqui. Se ele vai conseguir ficar muito tempo atrás das grades, nós não sabemos. Por isso eu estou dizendo, se você, mulher, também tem alguma denúncia contra esse rapaz, procure a delegacia, porque quanto maior o número de casos, maiores as possibilidades também dele ficar preso. Tem gente que estava escrevendo nas redes sociais sobre a menina aqui. Ah, mas ela é culpada. Porque, veja bem, a mulher tem que sofrer. Afinal de contas, ela ficou sete meses apanhando. Gente, por favor. Primeiro que a mulher não tem que sofrer, como o homem também não. Tem algumas pessoas que provocam sofrimento. Agora, a mulher apanha, apanha, apanha. Você ainda vai colocar a culpa nela? Não é a culpa dela. E para responder por que é que ela ficou sete meses, vamos ouvir a garota mais uma vez. Por que é que você ficou sete meses com o cara, por favor? Ah, ele pedia desculpa, ele falava que ele ia mudar. Ele entrava na minha cabeça dizendo que queria casar comigo, que queria ter uma família, que eu era a única coisa que ele tinha. Ele falava que ia se matar. Ah, ele falava que a culpa era minha, que era eu que irritava ele, que era porque eu provocava ele, que ninguém estava do meu lado, que eu só tinha ele do meu lado, que minha mãe não estava nem aí para mim. E eu acabei ficando dependente emocional dele e achando que realmente era só ele que eu tinha na minha vida e passei a acreditar isso por um bom tempo. A minha maior, na verdade, motivação para poder gravar a entrevista é para mostrar para as outras mulheres que a gente não tem que ter medo e nem vergonha. Porque homens desse tipo, eles só são machos e fortão e violento na nossa frente. Porque contra alguém do tamanho deles, eles não vão. Você viu aí, gente? A menina está certa, ela tem que reclamar, ela tem que denunciar. E eu gostaria de pedir para você a empatia. A culpa não é da mulher que apanha. Por favor. É, Passai, mas você não ouviu as coisas que ela me disse. Nada que uma mulher fale para você justifica uma agressão física dessa. Por favor, está na hora de a gente aprender. Esse negócio de que palavras machucam mais do que atitudes é mentira. Isso é poesia, isso é bonito do papel. Você pode falar o que você quiser para alguém. Não machuca se a pessoa não permitir. Deixa alguém te criticar. Você só vai aceitar se você... Você só vai se doer se você aceitar. Se aceitar. Dane-se que estão falando, ó. Agora, vá você dar um soco no rosto de alguém para ver se não machuca. Entende? Eu vou dar uma dica aqui agora, conversando com vários especialistas, a gente vai aprendendo. Ó, delegados já me disseram, psicólogos também. Outras pessoas que trabalham com o comportamento humano. Quer pegar algumas frases do abusador? Pode ser tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque o abuso pode vir de ambas as partes. Que é uma frase que todo abusador e toda abusadora adoram falar para o outro ou para a outra. Você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Como assim nunca vai encontrar alguém como você? Você nunca vai encontrar alguém tão dedicado. Você nunca vai encontrar uma pessoa tão isso ou tão aquilo. Sabe o que a pessoa está querendo dizer para você? Aceite tudo o que eu fizer para você porque eu sou o melhor que você pode encontrar. Isso não existe. Como assim? Isso é frase de abusador. E essa menina demorou sete meses para descobrir isso. Por favor, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Se alguém está se relacionando contigo, pode ser homem ou mulher, e está te colocando contra a parede, fazendo você se sentir mal, repense os seus atos, hein? Está na hora de você cair fora. Obrigado. Obrigado.